Olá, idade 21 anos, oriúme de favo, o nome é Diogo Antunes. Memorizem, anotem, estou cá para te prestar um serviço e fazer a diferença. O meu percurso desportivo passa primariamente duas áreas, futsal e natação. No futsal, de forma federada nas camadas jovens do grupo Nonaubes. Natação apenas de forma recreativa, mas isto como praticante. Neste momento faço parte da equipa técnica da Associação Desportiva de Favo, Natação, em que acabámos de ser campeões nacionais nos Nacionais de Inverno. Parabéns Miguel, pelos teus 200 metros mariposa incríveis. Também estou com a equipa de cadete, na qual sou treinador adjunto. Que fofos! E é claro que aprende-se a brincar. Ser treinador de natação é o meu trabalho. Formar pessoas é o meu passatempo. Exar-lhes bons hábitos é o meu objetivo. Ser saudável é a minha forma de viver. Entusiasta no mundo da psicologia, compreender o comportamento humano é algo fascinante. Sabias que, no micro-segundo em que alguém se ri, esquece completamente todos os seus problemas? Seja algo mental ou físico, eu sou a pessoa certa. Contacta-me. Liga-me, pega o meu nome. Não importa. Eu estarei lá para te ajudar. Se me perguntarem quem eu era há 6 anos atrás, apenas um miúdo a entrar no secundário. A terminarem uma licenciatura em desporto no IES. O que nos espera daqui a 6 anos? Bom, apenas o podemos imaginar. Mas uma coisa é certa. O mundo é nosso para o conquistar. Então, o que me dizes? Bora caminhar juntos?